Música Mortes relacionadas à gripe ainda atingem grande parcela da população no Brasil. Somente no ano passado, em que houve uma maior incidência de casos, mais de 2.200 brasileiros morreram por problemas relacionados à gripe. Em Minas, também no ano passado, a influenza matou 290 pessoas. Por isso, a vacinação é tão importante. E ao contrário do que muita gente pensa, a vacina não causa a gripe, mas previne contra a doença. A população sempre tem muito medo, questão de, ah, eu vacinei, manifestei os sintomas da doença. Isso não acontece. A vacina não é de vírus vivo, então a comunidade não precisa ter esse medo. Normalmente, o efeito de reação colateral da vacina é mesmo do local onde foi aplicada a vacina. A vacinação em Ponte Nova contra a gripe influenza A H1N1 começou hoje. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de que haja uma cobertura vacinal de 90%, ou seja, de que mais de 15.200 pessoas sejam vacinadas até o dia 26 de maio. Só que neste ano tem uma novidade do grupo prioritário. Professores das redes particular e também da rede pública foram incluídos. A justificativa do Ministério da Saúde é de que os professores têm um contato direto e diário com as crianças, o que pode aumentar o risco de infecção. O que não pode ficar é sem vacinar. É importante a vacinação porque é uma forma de reduzir as complicações da doença, reduzir o número de internações e até mesmo a mortalidade decorrente da contaminação pelo vírus. Entre os grupos prioritários, ou seja, que devem tomar a vacina, estão pessoas com mais de 60 anos, crianças com idade entre 6 meses e 4 anos, trabalhadores da área de saúde tanto dos serviços públicos quanto dos privados, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e portadores de doenças crônicas. Em Ponte Nova, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos bairros Santo Antônio, Fátima, Triângulo e Upan no bairro Esplanada. A previsão é de que as vacinas sejam distribuídas para todas as 13 unidades básicas de saúde do município. A princípio, a vacinação vai iniciar somente nas salas de vacinas. Nós vamos receber as vacinas em 5 remessas. Então, inicialmente, hoje, nós temos 3.500 doses que foram distribuídas somente nas salas de vacina, mas conforme recebemos as outras doses, nós vamos descentralizar a vacinação para todas as unidades de saúde. Então, a população pode procurar o agente comunitário de saúde ou a própria unidade básica, fazer o agendamento da visita domiciliar, que os profissionais de saúde vão no domicílio vacinando toda a população que tem dificuldade para se deslocar até a unidade básica. Nesta unidade básica de saúde, o movimento era grande desde cedo. Todo mundo querendo ficar imune à gripe. É muito importante trazer, tem que ficar atentas às campanhas, porque nós, mães, temos essa preocupação, porque do jeito que as coisas estão, a gente não pode deixar. E a gripe é muito perigosa. Eu sou uma mãe superchata, a gente sempre pensa o pior, né? Então, tem que ficar atento. Não é só a medicação, né? As vacinas são bem importantes também. Todo ano a senhora toma vacina? Todo ano. É muito importante. Depois que eu comecei a tomar, nunca mais gripei. O dia D da vacinação está previsto para 13 de maio. O local ainda não foi definido. Até lá, basta ir à unidade básica de saúde mais próxima e tomar a vacina. O que não pode é ficar sem vacinar. Nós vamos abrir as quatro salas de vacina e vamos estender a vacinação em apoios que ainda estão para definir o local e o horário. O que não pode é ficar sem vacinar. O que não pode é ficar sem vacinar, com certeza. E aí O que é ficar sem vacina? O que é ficar sem vacina? A gente tá hoofando councils, não pode é ficar com vacina, com vacina, pesina e anúncia. E aí E aí E aí E aí O que é isso?